Fala galera, tô de volta no Incene.gg, o site que tem o Crash mais insano e a loja com as skins CSGO mais insano que eu já vi, mano. Essa loja aqui, só os itens mais insanos do planeta Terra, Dragon Lore, Gangneer, World Lotus, Raul, Luvas, mano. Eu gosto muito do estoque de skins do Incene.gg, tem dois bônus aí na descrição pra esse site, tá? Primeiro bônus de 100% no primeiro depósito e depois um bônus de 30% em todos os seus futuros depósitos. Os códigos estão aí na descrição e olha esse Crash como é que tá maluco, 20x, mano, 20x, olha o que os caras tão fazendo aqui, mano. O regaço, velho, meu Deus, crashou. Antes de entrar na Crash, eu vou fazer um upgrade pra ver aqui se dá certo, mano. Eu tenho uma skinzinha baratinha de 2 dólares, vamos tentar um upgrade bem difícil, tipo 10% de chance, mano. 10% de chance, será que eu consigo acertar isso? Bora, tem que percorrer tudo aqui, ó, até chegar aqui, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Crashou, beleza, beleza, tranquilo, tranquilo. Vou tentar um upgrade mais justo aqui de 50% antes de ir pro Crash. Bora, vamos ver se essa minha faquinha vira essa AK Neon Rider. Vou colocar um pouquinho mais de chance, 55% de chance. Vai ser essa outra Damascus Steel aí, Shadow Douglas, bora. 55% de chance desse upgrade, vamos começar bem, vamos começar bem, vai. Percorre até a metade ali, deu bom. Beleza, é assim que começa, mano. Agora vindo pro Crash. Nossa, vacilei, o negócio tá, nossa, 8, 8, 8. Mano, esse site aqui, o ICN, ele paga de uma maneira que eu nunca vi, velho. Esses upgrades aqui de 20, 20 vezes, mano. Você tá maluco? Eu não vou nem entrar nesse que eu tenho certeza que vai crashar. Vai crashar antes do 2. Vamos ver. 1,70, 1,80, 1,90 crashou. Não crashou, velho, não tá crashando, hoje devia ter entrado. Mano, o negócio tá aí 50 vezes, velho. Não vai crashar nunca, mano. Crashou em 69, não é possível, velho. Não, eu vou tentar um 2x aqui, mano. Eu vou tentar um 2x, não é possível que vai crashar agora. 2x humilde, mano, vai. Tranquilamente, depois de um 69, tem que dar um 2x, né? Não é possível, cara. Vamos lá, vamos duplicar essa faquinha aí. Comecei humilde, mano. Tranquilo, eu vou deixar aí, vou deixar aí. O negócio vai bater 50x de novo, é provável. Não é possível que eu... Devia ter colocado mais. Devia ter colocado mais. Dobrou, dobrou a faquinha. Mano, se bater 50x, eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar... Não é possível, eu devia ter colocado 3. O que que tá acontecendo? O que que... Meu Deus, velho. Ó, a galera tá aqui ainda, mano. Os caras tão farmando 4 vezes, velho. Você tá doido. Nunca vi isso na minha vida? Meu Deus, crashou em 6.30. O cara fez 6x ali, velho. Você tá doido, mano. Ó, galera, de novo. Oh, está incontrolável. Está incontrolável. Eu vou entrar num 10x aqui, mano. Crashou em 2.90. Começou a dar errado. Eu peguei um skin de 10 dólares pra tentar um 10x, mano. Que é transformar ela numa skin de 100 dólares. Mano, se isso aqui der certo, vai ser épico. Vai, vou deixar. Vou deixar, eu não vou tirar, não vou deixar. Ah, crashou em 46, velho. Beleza, beleza, tá bom. Eu vou fazer de novo, mesma coisa. Não é possível que eu não vou acertar, mano. Bora, é agora. Agora é a hora. Eu coloquei um pin de 10 dó. Crashou. Ó, a galera percebeu, mano. A galera percebeu. Os caras não estão entrando mais, ó. Eu tentei entrar no último segundo, não entrei, velho. Puts, mano. Puts, mano. Eu acho que eu ia ganhar, velho. Eu ero 3x, não deu tempo, mano. Vamos ver. Ah, velho. Eu não acredito, mano. Ia dar bom. Ia triplicar. Crashou em 3.90. Eu vou entrar de novo. Eu vou entrar de novo, velho. Vai, mano. Eu vou triplicar essa luva. Vai virar uma faca top, mano. Vai. Só confia. Deixa aí. Deixa rolar. Vai, tá? Hoje tá bom. Hoje... Ah, não, velho. Eu tenho outra luva pra tentar o mesmo esquema aqui, mano. Bora, deixa rolar, velho. Deixa rolar, deixa rolar. Entrei no último segundo. Meu Deus. Deixa rolar. Vamos ver no que ela tá virando. 1,30 ainda. Tá muito cedo pra comemorar, velho. 1,50. Ó, virou uma facinha legal já. 1,70. Dá pra tirar. Dá pra tirar com o dobro já, mano. Ó, essa Huntsman. Essa Huntsman. Tirei, velho. Tirei. Já garanti, já, mano. Já garanti. Ia chegar em 3, mas eu sou meio doido. Essa boa que eu acabei de pegar, eu tô sentindo que ela deve ir num upgrade aqui, cara. Deve ir num upgrade de 55%. Bora. Tome. 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 Acertei. Deu certo. GG. Acabou. Esquece. Vai. Vai. Boa. Boa. Sente. Nossa, só faca. Só faca. Só faca. Você é louco. Inventaram tacou. 27... Esse quest tá maluco. Esse quest tá maluco. Tá maluco. Quanto que eu já tenho skins aqui? Nossa, tô bem hoje, velho. 42X, mano. Eu tinha que acertar um desse com uma skin baratinha, velho. Eu tinha que acertar um desse com uma skin de 10 dólares, velho. 40X, mano. Não é possível, velho. Não é possível. 40X. Eu vou botar. Eu vou botar. 40X. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Imagina chegar em 40X, velho. Vamos ver de novo. Mano, se der duas vezes seguidas, é muito difícil, né? Mas imagina, chega... Pelo menos em 10X, que era o que eu tava pensando, mano. Tá indo. Já dobrou. Já dá pra tirar, velho. Será que no 5X eu já tiro? 4X. O que que tá... Ai, carachô. Galera, eu tô sentindo no upgrade, mano. Eu gosto. Eu gosto do upgrade. Eu quero selecionar uma faca top. Ó, vai. 60% de chance nessa faca e depois eu taco ela, acho que no crash ainda. Bora, tá fácil. 60%. M9. Ganhamos. Ganhamos. Vai lá dentro. Vai, 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 vai. Boa. M9. Será que eu taco no upgrade agora que é a loucura, mano? Essa M9 pode se transformar num negócio muito bom, velho. Mas muito bom, mano. Eu entrei. Eu entrei. Vamos ver o que que tá vindo ali em cima. Acho que eu vou sair antes de 3X, velho. Butterfly. Já saí. Já saí. Butterfly. Crashou em 1,60. Você tá louco. Códio demais, velho. O que que dá pra transformar essa Butterfly e sair rápido aqui, velho? A Butterfly é meio feinha, né, mano? Crashou, mano, a Butterfly. Mano. Perdi a Butterfly, mano. Não, mano. Não, mano. Meu Deus, velho. Eu ia só tentar tirar uma faca mais bonitinha do que aquela Butterfly, mano. Deixei uma Shadow Daggers no 4X. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí que vai virar Butterfly de novo. Que cagada, velho. Que cagada, velho. Vai. Tá long. Nossa, crashou. É doideira. É tudo ou nada. Eu tenho essa 5x7 aqui, velho. Os caras não tão confiando que nesse round vai dar bom, mano. Olha e aprenda. 4X nessa 5x7. E eu vou parar de brincar com o perigo, mano. Tá maluco, velho. Tem que acertar esse 4X, mano. Senão deu ruim. Ó, já tá uma faca. Beleza. Beleza. Subiu. Mano, depois do 2 o negócio começa a acelerar. De um jeito, mano. Ó. Hunt's Man Game Adopla era uma boa. Vou deixar. Vou deixar. Vou deixar. Vou deixar. Butterfly de novo. Recuperamos. Na verdade, foi uma Alp Unitage, né? Não foi exatamente uma Butterfly. Mas se eu quiser, eu troco ela aqui por uma Butterfly. E olha, tá chegando 10x, meu amigo do céu. Crashou em 15x. Mano, esse Incene é maluco. Minha ansiedade bate forte aqui, velho. E essa Alp já tá legal, mano. Galera, botei 3 dólares em skins aqui, mano. Que o resto eu vendi tudo. Deixei no meu saldo aqui. Tô com 1.200 dólares. Agora eu tô rico no Incene, velho. Dá pra pegar o que eu quiser, mano. O que eu quiser. E eu deixei aqui essas skins, ó. 3x. Será que chega em um 10, velho? Se chegar em um 10, vai pra 30 dólares, irmão. Eu só juntei as merdinhas do meu inventário. Que tava dando um dólar cada uma. Sticker de 16 dólares. Vou fazer um perguê de maluco aqui pra terminar, velho. 10% de chance. É perguê difícil pra caramba. Vai. A tela. Bora, mano. Bora, 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 bora. Perdi. 10% ou nada. De novo. Vai, mano. Vai. 10% de chance. Vamos ver. Tá indo bem. Eu não estou suportando, velho. Bom, galera. Eu vou pegar aqui a faca mais top que eu consegui encontrar na quantidade de grana que eu tenho aqui, né? Eu acho que eu vou pegar, provavelmente, esse estileto fade aqui. Braba. Agora eu tô com uma faca responsa. E, galera, eu ainda tenho umas caixas grátis aqui no Incene. Eu gosto muito desse sistema aqui do Incene, tá ligado? Você pode ir subindo de nível e você vai desbloqueando caixas grátis. Então, eu recomendo muito esse site. O link e os códigos estão na descrição. É um site totalmente confiável. Eu já joguei muitas vezes aqui. Sempre me divirto, mano. Esse crash é um dos crash mais malucos que tem. Ele paga muito, mano. É anormal o jeito que paga. E, ó, você vai upando de nível, igual eu falei, e vai ganhando caixas grátis, tá? Eu não vou abrir todas porque são muitas, mas qualquer dia eu pego aí e abro mais caixinhas. Ah, pra retirar dinheiro, você não precisa retirar skins, tá? Você pode retirar o dinheiro em criptomoedas, velho. Essa que é a melhor parte desse site, na minha opinião. Mas você também pode pegar e retirar a sua faquinha aqui, se você tiver afim. Então, você tira o skin ou dinheiro melhor dos dois mundos, mano. Bom, eu tô já ansioso pra voltar aqui e fazer doideira com essa estileta, mas só no próximo vídeo. Então, não esquece de deixar um like, se inscrever aí no canal. A gente se vê na próxima, galera. O Profit hoje foi bacana. Um abraço. Falou!